Este é o Brasil Café, espaço dedicado a um dos principais grãos do agronegócio mundial. Eu sou Juliana Amaral e no programa desta semana vamos apresentar a escalada qualitativa dos cafés solúveis. O segmento vem intensificando trabalhos para elevar a qualidade do produto, visando a ampliação de mercados com a conquista de novos consumidores. Nosso convidado para esta conversa é o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a Bix, Agnaldo Lima. Seja bem-vindo ao Brasil Café. Obrigado, obrigado pelo convite e pela oportunidade. Então, Agnaldo, no exterior, esse movimento já pode ser observado? As empresas tradicionais estão investindo em novos produtos à base do café solúvel? O que a instituição, a Bix, tem observado lá fora? Bom, o Brasil como sendo o maior produtor mundial de café solúvel e o maior exportador, a gente tem que estar muito atento a todas as mudanças existentes no mundo todo. Até porque a gente tem grandes concorrentes. E o que se verifica é que, de cinco anos para cá, houve uma grande diversidade de produtos, de embalagens, de formas de consumo, monodoses e até pequenas empresas se dedicando à premenização do café solúvel. Então, isso faz com que você busque outros clientes que são mais exigentes e com formas mais econômicas de se utilizar como monodoses, você acaba criando um mercado até então desconhecido por café solúvel. Isso está acontecendo no mundo todo. No Brasil não é diferente, de quatro anos para cá, isso tem mudado bastante. E tem feito com que o solúvel tenha crescido o seu consumo num índice maior do que o próprio café torrado, torrado e moído. No mundo todo, cresce entre 2,5% a 3% ao ano o café solúvel e o café torrado e moído a um índice abaixo de 2%. Então, é um movimento que a gente está vendo de grande inovação. E aqui no Brasil, as fábricas do setor também estão investindo em plantas, fabris e qualidade, otimizando também as características sensoriais para o consumidor final. Essa movimentação está acontecendo aqui? Sim, como eu disse, as empresas no Brasil são seis empresas só que produzem solúvel. E essas seis empresas detêm a liderança mundial e nós somos o maior parque de produção de café solúvel do mundo. Até com uma bastante distância do segundo colocado, que é a Alemanha e o México. Ambos com números muito parecidos de produção. E essa liderança muito ocorre por conta da inovação tecnológica, da renovação tecnológica do nosso parque de produção, sempre agregando maiores formas de processamento e agora com uma infinidade de blends. O Brasil está tendo a oportunidade, dentro da variedade da espécie canéforas, que são os conilons, dois anos para cá ter com bastante evidência os robustos amazônicos, os robustos que até então não eram um tipo de grão muito cultivado no país. E agora em Rondônia vem se destacando com muita produtividade e com uma qualidade excepcional. Então posso dizer que nós temos hoje para fazer blends e misturas três tipos de grãos. Os arábicas e os canéforas, sendo os canéforas divididos em conilons e robustos, porque são inclusive grãos com características diferentes. E isso tem proporcionado uma grande amplitude de criatividade de novas bebidas aqui no Brasil. E aí estamos em fase agora de desenvolvimento de uma metodologia de análise sensorial, já desde 2019. É um fato inédito, porque cada indústria utiliza um padrão de análise sensorial. Isso tanto no exterior como aqui no Brasil, cada indústria tinha o seu padrão. A gente está unificando esse padrão entre as indústrias brasileiras, tanto das grandes indústrias como das grandes marcas líderes de mercado no Brasil, de solúvel, para que a gente tenha uma linguagem padrão de análise desses cafés e conseguindo ali extrair atributos positivos e com indicativos de aplicabilidade do café. Muito o que acontece com o café torrado e moído. Então, essa combinação de, vamos dizer, tecnologias avançadas, aprimoramento de tecnologias avançadas, com essa metodologia de análise sensorial, você faz um casamento excepcional de qualidade e de diversidade de produtos para que o consumidor possa escolher aquilo que ele mais gostar. Sobre essa metodologia, então, essa metodologia global para avaliação sensorial do café solúvel, quais são as bases desse método? Como ele foi criado? Quem está envolvido? Conta para a gente um pouco da história de planejamento, discussão, até a criação desse novo método que está ajudando tanto os produtores e a associação. Bom, tudo isso começou a partir de 2017, 2018, aliás, a partir de 2018, quando nós criamos uma marca institucional, que é uma marca que nós temos para definir o café solúvel e se apresentar para o mundo, que é o Cria e Curta. E, para o mercado exterior, é o Explore and Enjoy. Essas marcas vão estabelecer um pano de fundo para os nossos cafés, tanto aqui como lá fora, para abarcar todas as grandes marcas existentes no país. A partir daí, houve a necessidade de se iniciar um plano de marketing, de divulgação, para quebrar certos preconceitos com relação ao café solúvel. Porque o que acontece? Ao longo de muito tempo, o solúvel foi um tipo de produto sem inovação, os mesmos tipos de embalagem, poucas marcas, e isso acabou não atraindo muitos consumidores. A partir do momento em que se cria novos produtos, com novos blends, com outras qualidades, com novas embalagens, você pode até observar essa evolução nos supermercados. O espaço existente hoje nos supermercados é maior e tem mais evidência. Você tem mais opções para comprar café solúvel. E isso iniciou um processo de aumento de consumo no país. Nós estamos aí com um percentual de crescimento anual por volta de 4%. E esse ano a gente espera repetir os 4%. Já vem desde 2016 com esse robusto crescimento. Isso faz com que nós investíssemos numa forma de poder se comunicar melhor com os profissionais do café e com os consumidores. E, ao mesmo tempo, como eu disse, unificar um padrão de análise sensorial entre as nossas indústrias, as nossas marcas. E isso levou a um convite a todos os principais especialistas das seis indústrias que produzem café solúvel, mais das quatro maiores torrefadoras com as principais marcas de solúvel, com uma equipe de hoje de 15 especialistas, coordenados pela cafeóloga Eliana Helvas, que trabalha para a BICS, e mais a doutora Aline, do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o Itaú, em Campinas. Esse trabalho começou em 2019. Foram vários cupings, são momentos em que são provados os cafés e vão se definindo as características. Daí, logrou-se fazer uma classificação, não daquele que é melhor para o pior, não existe isso, porque todos os cafés têm aplicação, mas saber quais são os atributos de cada tipo de bebida. E aí, você classificar por diferenciados, convencionais, por excelência. Então, são três categorias que nós construímos, com atributos muito parecidos com o do café torrado e moído, quando foi feito a análise. E não vamos fazer pontuação, como é o caso da metodologia, hoje, global, que foi implantada no mundo a partir do final dos anos 90, uma metodologia que foi criada nos Estados Unidos pela Associação Americana de Cafés Especiais, e que a gente agora, como o Brasil, como grande protagonista do mercado mundial, tem todas as condições para criar essa metodologia e se tornar global. No momento, é uma metodologia para ser utilizada aqui, para se, como eu disse, para uniformizar a linguagem entre os nossos especialistas e transferir esse conhecimento para os consumidores, para os baristas, para aqueles profissionais de café. E depois, posteriormente, a partir de 2022, nós iniciarmos uma cruzada para que isso seja levado para os nossos clientes internacionais, para levar para as associações internacionais, para que também, da mesma forma que o café torrado tem uma metodologia mundial, o solúvel também conte com essa ferramenta que, com certeza, vai ajudar a elevar o consumo do café solúvel. Aguinaldo, e a ABIX planeja girar classificações para o café instantâneo, assim como ocorre com os cafés in natura, torrados e moídos? Sim. A princípio, a classificação dos cafés verdes é a mesma para o mercado de torrado e para o mercado de solúvel. Já quando o produto final, a nossa metodologia é muito similar, só que nós classificamos em três categorias, os convencionais, os diferenciados e os de excelência. Essas são as três categorias. E cada um tem a sua aplicabilidade. Então, você vai ter cafés que vão ser muito próprios para misturar com leite, com leites vegetais, para se fazer drinks. Você vai ter cafés medianos, que são de excelentes sabores e que você pode optar para vários momentos. E cafés de excelência, os prêmios, que podem ser robustas, podem ser conilon, podem ser arábica pura, podem ser um blend dos três. Você consegue ter uma variabilidade muito grande. E a versatilidade que o café solúvel proporciona permite com que você utilize isso na gastronomia. Então, a gente está identificando quais são os mais adequados a isso para se fazer determinados tipos de combinações de bebidas, de receitas, enfim. Nós estamos desenvolvendo uma série de aplicabilidades do café solúvel também para transmitir isso para os consumidores de uma maneira geral. Então, esse entendimento do encaixe de cada produto, essa vai ser a tônica do nosso marketing, da divulgação para o conhecimento dos consumidores. E mais importante, Juliano, é que o café solúvel não é um concorrente do café torrado e moído. O café solúvel, ele é complementar. Assim como você toma o seu café coado, o de manhã, o seu expresso depois do almoço, o de cápsula, enfim. Você tem várias formas de se tomar café torrado. O café solúvel, ele vem complementar no momento em que você queira tomar um café rápido à tarde, queira trocar o seu coado por solúvel pela manhã porque você tem que ir muito rápido, você tem que ir para o trabalho. Enfim, você consegue ter espaço para ser utilizado em complementariedade com todas as outras formas de consumo de café torrado e moído. É uma visão mais colaborativa, ninguém quer substituir o produto do outro, é só somar forças, agregar. E Agnaldo, você acredita então que o segmento de solúvel vem passando por uma revolução no mundo e também no mercado interno e que esforços foram feitos pelo setor produtivo anteriormente para a gente observar esses resultados hoje em dia? Então, tudo é uma consequência daquilo que foi sendo construído ao longo do tempo. Como eu disse, as indústrias brasileiras com as inovações tecnológicas que foram sempre sendo, estão sendo inseridas no seu processo de fabricação, as certificações, se tem uma indústria que tem um enorme número de certificações e a indústria de solúvel que praticamente um terço dos seus dias úteis elas têm auditorias de certificadoras brasileiras e internacionais para garantir uma série de predicados para esses produtos. Então, esse conjunto de tecnologia com cuidado na fabricação está fazendo com que aconteça essa revolução, o café solúvel está sendo redescoberto, porque é verdade que existe uma resistência ao consumo do café solúvel, há um preconceito no seu uso até, por força da falta de inovação de um período longo, como eu disse, em que havia poucas opções de produtos na prateleira, não havia divulgação, e a partir de quatro anos para cá no Brasil e cinco anos no mundo, isso começou a mudar vigorosamente. E até porque o café solúvel também é entendido como energético, muito aplicado em bebidas energéticas, então você consegue ter uma gama de aplicações enormes e a gente está descobrindo cada dia mais um tipo de aplicação e é isso que está fazendo com que estimule o crescimento global, para você ter uma ideia, 27% do consumo de café mundial, 27% é de café solúvel, do todo, e aqui no Brasil apenas 4,5%, então nós temos o Brasil o segundo maior consumidor de café mundial, se no mundo é 27%, aqui é 4,5%, então nós temos aí uma capacidade de crescimento no mercado interno muito grande e isso está sendo uma grande oportunidade que as indústrias e as grandes marcas estão vendo isso como uma possibilidade de crescer isso muito mais aqui, porque você tem um campo maior para estar crescendo e de novas informações, porque se até então era um produto relegado a nenhuma divulgação e pouca criatividade, agora está acontecendo praticamente tudo ao contrário, está muita divulgação, muito consumo, e essa oportunidade que vocês estão nos dando aqui para a gente estar conversando sobre isso é uma delas, faz parte desse apoio para que os consumidores conheçam esse produto e a gente consiga demandar mais ainda dos produtores brasileiros. E você acha que há uma sinalização positiva de investimentos em qualidade das indústrias associadas à BICS? Aproveita e fala um pouco do papel institucional da associação. A associação foi criada nos anos 70, ela tem muita experiência de articulação, o Brasil já teve 18 empresas de solúvel e ao longo do tempo foram ficando pelo caminho, por uma série de dificuldades, mas hoje são as empresas que existem, são empresas que estão estabelecidas desde a década de 60, são empresas que têm praticamente de 50 a 60 anos e estão muito bem estabelecidas. E a BICS faz todo o trabalho de representação dos interesses dessas indústrias junto à cadeia café, junto com o Ccafé, que são dos exportadores, a BICS, que é a associação das torrefações, o CNC, que é o Conselho Nacional do Café, a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Enfim, nesse conjunto de entendimentos com os outros setores, nós criamos, ajudamos a criar as políticas de apoio, inclusive, à produção, que nos dá, sem produção não existe industrialização, então, nós somos extremamente ligados nas necessidades dos produtores e agora muito preocupados com a questão das geadas que ocorreram no país, sem saber ainda o amplitude do grau de estrago que isso proporcionou, mas muito preocupados, porque a preocupação do produtor é a nossa preocupação também, mas esse papel institucional que faz da BICS ser a representação do solúvel nos faz com que sejamos o porta-voz institucional da marca, como eu falei, aquela marca Cria e Curta, construindo a metodologia, criando os programas de marketing digital, de marketing e de divulgação de uma maneira geral, de trabalho principalmente junto ao governo brasileiro relativo aos acordos comerciais, o Brasil é um país que é muito tarifado lá fora, não é só café solúvel, mas sofre tarifas em seus produtos e a gente está sempre muito atento a toda e qualquer negociação de acordos comerciais que o país venha fazer para que o café solúvel possa ser contemplado. Eu vou dar só o exemplo aqui da União Europeia e Mercosul. A União Europeia, para você ter uma ideia, é o segundo maior mercado brasileiro e nós sofremos uma tarifa de 9% nas nossas exportações para lá. Isso prejudica a nossa competitividade. Agora, você imagine se nós não tivéssemos esses 9%, nós estaríamos no mínimo exportando 50% a mais. Então, é muito importante que o nosso governo trabalhe nesses acordos comerciais, que o solúvel seja contemplado e nós estamos sempre atentos a todo tipo de negociação para não faltar o solúvel nessas negociações, porque se você não se manifesta o produto não entra, e sempre com liberdade de mercado. Da mesma maneira que a gente pede a liberação lá, a gente também quer que aqui no Brasil seja liberado as tarifas de importação do solúvel para que a gente tenha uma condição justa de competitividade com o mundo todo. Sendo o Brasil o maior produtor de café verde e o maior produtor de solúvel, a gente não tem medo de concorrência. Nós temos que enfrentá-las com criatividade e isso tem sido um aspecto bastante realçado com os investimentos que as nossas indústrias estão fazendo. Nós vamos ter aqui esse ano a inauguração de mais uma unidade de uma empresa no Espírito Santo. Já em setembro agora uma grande ampliação de uma outra indústria no Paraná e em 2023 uma outra empresa um grande trader mundial que já opera no Brasil com o café verde vai instalar uma unidade de café solúvel já está instalando no Espírito Santo. Então a gente vai ter sete grandes indústrias e vamos nos tornar mais líderes ainda do que somos hoje. Agora Aguinaldo de um outro ponto da cadeia produtiva que começa no campo vai até a xícara como as cafeterias consideradas de terceira onda tem se posicionado nesse mercado de café solúvel? Bom, a gente não pode ainda estar fazendo uma avaliação nesse sentido porque como eu disse esse trabalho agora de divulgação para os consumidores é novo nós começamos isso o ano passado e começamos no meio de uma pandemia a pandemia prejudicou muito nossos planos nós tínhamos várias ações para serem feitas em cafeterias em restaurantes com chefes de cozinha eventos de degustação e fomos prejudicados pela pandemia de outra forma nós tivemos o resultado positivo do consumo em casa então como eu disse nós estamos crescendo a um percentual de 4% ao ano achávamos que na pandemia poderia prejudicar e aconteceu exatamente o contrário nós conseguimos ter um crescimento vigoroso e esse trabalho hoje com cafeterias e outros ambientes que vão dar mais visibilidade para o café solúvel é um projeto que ficou para 2022 hoje nós estamos conversando apresentando o produto para vários baristas para vários profissionais e a intenção é levá-los inclusive para conhecer as indústrias de solúvel para entender como é que a magia de se fazer solúvel que basicamente é só café água e ar combinados com pressão e temperatura e é muito interessante você ver uma produção de solúvel porque é um complexo industrial muito grande um laboratório de análise de todos os tipos que é fascinante se você visitar uma indústria de solúvel você vai ficar fascinado com a tecnologia e com a grandiosidade da sua produção e a gente quer levar esses influenciadores esses baristas para conhecer de fato como é feito o solúvel e aí sim a gente ter mais profissionais para realçarem os pontos positivos os atributos positivos dessa bebida tão tradicional mas que precisa ganhar espaço no consumo brasileiro Por último Aguinaldo além dessa estratégia que você mencionou quais são os outros planos da Abix a partir de agora em relação a esse projeto de avaliação sensorial que pretende elevar o padrão de qualidade do café solúvel Bom o projeto da metodologia é o nosso principal foco estamos na fase final de calibração dos seus especialistas calibrando para que todos leiam na mesma página vamos assim dizer tem a mesma sensibilidade sensorial e a partir daí já criarmos uma estrutura para treinarmos outros especialistas certificando outros especialistas assim como é feito com café torrado e moito Em 2022 nós temos um projeto com a Apex Apex Brasil na verdade a gente já está em andamento esse projeto que visa ampliar a nossa visibilidade internacional levando a marca Explore and Joy que é a nossa marca mundial e levar a metodologia ao conhecimento dos ambientes aos nossos clientes então esse é o foco internacional e mantendo evidentemente a nossa liderança no mercado brasileiro um plano ousado de divulgação nas redes sociais utilizando todas as redes sociais levando bastante conhecimento bastante receita ambientes levando o produto para outras galeras então a gente quer envolver principalmente os atletas aqueles que gostam não só atletas mas aqueles que gostam de atividades físicas ao ar livre então se gosta de trilha de bike gosta de tracking de voo de asa delta então todos esses ambientes de acampar de pescaria você estimular o consumidor a levar o seu vidrinho de café solúvel porque ele vai poder tomar solúvel em qualquer lugar basta que ele tenha só água quente ele consegue tomar seu café em qualquer lugar então a ideia é divulgar o produto com essas outras galeras vamos assim dizer estimular mais as degustações nos supermercados levar mais ao conhecimento dos baristas enfim uma grande campanha que combinada faça com que os consumidores tenham essas surpresas agradáveis com o café solúvel enfim nós temos um projeto um projeto não um planejamento estratégico que visa que o Brasil aumente as suas exportações de 50% até o ano de 2025 a gente está nesse caminho e aqui no Brasil nós esperamos que o crescimento de 5% ele permaneça ao longo dos próximos quatro anos até 2025 esse é o nosso planejamento e pelo visto a gente está sendo bem sucedido fica agora a preocupação de como nós vamos enfrentar agora o problema das 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 geradas né porque matéria-prima é fundamental para nós para o setor e essa preocupação hoje ela é ela é marcante e só esse só isso que pode de repente atrapalhar os planos desse crescimento quero agradecer a sua participação aqui no Brasil Café Agnaldo Lima diretor de relações institucionais da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel a BIX obrigado Juliana obrigado pela oportunidade que vocês estão dando para a gente obrigado por esse espaço maravilhoso e evidentemente que esse programa vai servir também de maior conhecimento ao nosso público consumidor obrigado viu e o Brasil Café fica por aqui muito obrigada pela sua companhia você pode assistir a esse programa novamente acessando o canal do Agro Mais no Youtube continue ligado na nossa programação focada no agronegócio a gente se vê por aqui até a próxima tchau